A mãe de um pedreiro morto em razão de um acidente de trânsito ocorrido quando ia para o trabalho em um veículo da empresa em Coronel Fabriciano deverá ser indenizada por danos morais e materiais. O homem tinha 22 anos quando um veículo conduzido por uma outra pessoa invadiu a contramão de direção e bateu no carro conduzido pela vítima. A Gisele Ferreira traz detalhes desse caso pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Olá, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A sentença é da segunda vara do trabalho de Coronel Fabriciano, que responsabilizou a empresa pelos danos suportados pela mãe do rapaz de 22 anos. O dano moral foi fixado em 40 mil reais e já a indenização por danos materiais foi fixada no valor de 1.911 reais por mês, que deverá ser paga à mãe até a data em que o trabalhador completaria 25 anos de idade. O rapaz morreu em um acidente de trânsito em Coronel Fabriciano quando se deslocava para fazer um atendimento no veículo da empresa. Um outro veículo, de acordo com a ocorrência policial, invadiu a contramão e bateu no carro conduzido pelo rapaz de 22 anos. Nico? 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 Nico?